Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai fazer unboxing do Fire Stick TV da Amazon. A gente já tá aqui o que? Uma semana? Tô aqui com o Mozão, ela vai me ajudar a fazer. Sim, uma semana mais ou menos que a gente tá utilizando. Uma semana com essa belezinha aqui. E é bom? É bom, ótimo. A gente tá olhando. A gente vai saber daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, quem quiser adquirir, link tá na descrição, tá em promoção de Black Friday da Amazon. Então corre que, mano, pode acabar dia 25, pode acabar hoje, pode acabar a hora que a Amazon quiser. Mas enfim, tá baratinho, então corre pra garantir. Enfim, a gente vai mostrar aqui, abrir, mostrar o que vem, o que não vem. Então não esquece, deixa o like, valeu, falou e bora! Essa é a caixinha do Fire Stick. A gente, são três opções. Essa é a do meio. Tem a Lite, que é uma versão que não tem comando de voz. Que na verdade vem exatamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo no controlezinho. Esse comando de voz, ou melhor, não é o comando de voz, é o controle remoto. Ambas são até, são Full HD. E a minha versão mais cara é a 4K, que o nome já diz, é 4K, né? Daí ela tá um pouquinho mais cara, mas mesmo assim ela tá em promoção. Então o link tá na descrição. Tecnicamente vem esse controlezinho aqui, ó, comando de voz, ligar a TV e desligar. É só você... Essa aqui, por exemplo, é a mais antiga. Então é isso. Mojão, abre a caixa, por favor. Que que mostra mesmo o que vem. A gente já instalou. A gente já instalou, mas vem assim, ó, gente. Você tira o manualzinho, bem simples de instalar, na verdade, né? O que que vem aqui mais? Ah, uma coisa eu vou mostrar aqui. É que a gente já deixou instalado, tá, gente? Como eu disse, vem tudo aqui bonitinho. Aqui vem a fonte. Tem essa fonte aqui. A gente não está usando. A gente vai guardar, inclusive. A gente botou direto na TV. Direto na TV, simples. Esse é o Fire Stick, olha, dá pra ver aqui, ó. Tá conectado. Como a TV fica grudada, o... Tipo, tem esse HDMI, mas não funciona. Então ele vem com um adaptador. E dá pra ligar diretamente o USB na tua TV, se tiver. Daí não precisa dessa fonte. Eu acho melhor, porque daí tu não, né? Gasta menos. Enfim, e a gente pode dar comandos. Amor, você pode dar os comandos pra mostrar? Essa é tudo configurável. Alexa, ligar a televisão. No caso, a gente já deixou configurado pra ela ligar a TV. Simplesmente isso. Ela não vai ligar, porque não tá com a fonte. Ela liga. Ela não liga sem a fonte? Descobrindo que ela não liga sem a fonte. Mas eu liguei. Vamos testar aqui, ó. É verdade, ela não liga. Enfim... Lado ruim, quando ela tá com a fonte, ela... Quando ela tem a fonte, ela liga. Quando tu dá o comando, a Alexa liga a televisão. É que a questão é que com a fonte, ela fica ligada 24 horas. E, nesse momento, com a TV desligada, ela tá desligada também. Ela pode ligar também com esse motão aqui no ponto. Sim. Daí ela liga sem o comando de voz, tá? Mas pro comando de voz, como eu falei, somente... E os cachorros tão gritando, somente quando ela estiver ligada na fonte, tá, gente? Mas o botão de desligar funciona. Esquece! Assim, ó. É super simples. Ela vai dar o comando ali. Se quiser comprar, link tá na descrição. E é isso, tá, gente? É rapidinho o vídeo, só pra falar isso. Então, não esquece. Qualquer coisa, deixa nos comentários e eu faço um vídeo de review. Valeu!